Oi, tudo bem? Que é o Ada com mais um novo vídeo pra você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música Love on Top da Beyoncé. Música bem legal, bastante pedida aqui também no canal. Não esquece, se você quiser pedir música, só deixar aqui embaixo nos comentários e o pessoal do grupo lá do Telegram vai decidir. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, o link também tá aqui embaixo, tal como o link também pra vários outros serviços, inclusive o curso de desbloqueio. Falar em curso de desbloqueio, até quando você vai ficar se enganando? Até quando você vai ficar começando um curso e parando, começando um curso e parando e nunca atingindo seus objetivos na língua inglesa? Até quando você vai ficar perdendo oportunidades? Oportunidades essas que poderiam mudar a sua vida pra sempre. Talvez um emprego melhor ou um cargo melhor na empresa que você está atualmente. Até quando você vai deixar que o seu bloqueio no inglês te impeça de conseguir aquilo que você sabe e que pode e que merece, tanto pra você quanto pra sua família. Pra você que deseja mudar essa realidade, pra você que deseja eliminar esse bloqueio de uma vez por todas, eu criei o curso de desbloqueio de inglês. Nele, eu vou te ajudar a desbloquear esse seu inglês. Vou quebrar esses bloqueios. E você vai se tornar uma pessoa muito mais confiante ao se comunicar em inglês. Vai perder o medo de falar em inglês. Além disso, eu vou te passar também técnicas que compilei durante todos esses anos dando aulas de inglês. Técnicas exclusivas que vão te ajudar a aprender inglês muito mais rapidamente. Você vai aprender exatamente o que precisa ser feito porque existe uma maneira correta e uma maneira errada de aprender inglês. Então, a errada vai te levar pra um caminho muito mais longo e muito mais doloroso. Então, existe a maneira correta. Nesse curso, eu também te ensino a maneira correta de aprender inglês. E com isso, você vai obter resultados muito mais rapidamente. Se é isso que você busca, eliminar esses bloqueios que você tem no inglês e aprender inglês muito mais rapidamente, eu te aconselho fortemente a clicar no link aqui embaixo e conhecer o curso de desbloqueio de inglês que criei especialmente pra você. Você pode testar o curso sem risco. Você tem aí sete dias. Não gostou? Sete dias. Pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu estou te falando. Você vai gostar e vai recomendar pra outras pessoas. É isso. Curso de desbloqueio de inglês. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá e aproveita. Beleza, vamos lá. Love on Top da Beyoncé. Deixa eu testar a canetinha aqui. Essa cor não está legal. Deixa eu botar um azulzinho e testar. Beleza. Foi. Dessa vez, eu não vou colocar música em questões de direitos autorais. Mas vamos ver. Se o YouTube começar a bloquear essas câmeras lentas, aí eu paro de vez. Mas eu já coloquei uma câmera lenta. Agora essa daqui eu não vou nem colocar pra não ter problema algum. Aí eu vou ver se ele bloquear, a gente para de ver. Se ele não bloquear, eu começo a colocar a câmera lenta em todas elas. Beleza? Vamos lá. Então, honey. Honey, honey. Honey é igual money. Money. A única coisa que muda é o H e o M. Money. Honey. Tá? Então, honey, honey. I can see... I can see... Aqui é um reduzido, né? Um chuazinho aqui. I can see... I can see the stars all. Vamos conectar aqui com o som do Z. Vamos conectar com all. All the stars all the way from here. From here. Então, TH que vibra, tá? The stars all the way from here. Can't you see... Vamos conectar com o som do T aqui, ó. Can't you... Can't you... Can't you see the glow... Vamos botar um I longo aqui, ó. E, E, C. Can't you see the glow on the window pane? Tranquilo. Pain. I can feel... I can feel the sun whenever you're near. Every time you... Every time you touch me... Olha aqui, ó. Touch, touch. Touch me, I just melt away. Então, ó. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just... Every time you touch me, I just melt away. Mais ou menos nesse ritmo, tá? I just melt away. Vamos botar com esse som aqui. I can feel the window pane. I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Tá, fica assim. Tentando lembrar aqui. Now... Esse não é bem sutil, tá? Bem sutil mesmo. Já entra assim. Não, não, não. Now everybody... Fica assim. Now everybody ask me... Ela não vai falar se é essa. Ask me why I'm smiling. Why I'm smiling now. Why I'm smiling now. From year to year. Conectar sempre vai acabar conectando com o year. From year to year. Aí, isso aqui são os backs, né? They say love hurts. Ela vai... But I know... Tá? Aí, eu vou acabar colocando essa música aqui, cara. Eu vou acabar colocando aqui. Vamos ver se... Vamos lá. Decidi agora, tá? Decidi agora. Vamos botar. Vamos ver se o YouTube vai... Vai bloquear. E aí, a gente... A gente vê, tá bom? Vamos botar aí que... Essa música é legalzinha. Botar na velocidade de 0.5. Vamos lá. Ah, já conectou. Can't you see the glow on the windowpane? Can't you see the glow on the windowpane? Pain. I can feel the sun whenever you're near. I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Every time you touch me, I just melt away. Beleza. Aí, ó. Now, everybody asks me why I'm smiling from... Why I'm smiling now from ear to ear. They say love hurts. Aí, ela vai. But I know. Aí, vem de novo, is back. It's gonna take a little work. Deixa eu pegar aqui que eu acabei não pegando. Vamos lá. They say love hurts. But I know. Vamos conectar com o som do R aqui. It's gonna take a little work. Nothing's... Nothing's... Nothing's perfect. But it's... But it's worth it. TH. A gente vai conectar com o TH aqui. A gente vai conectar com o som do R. But it's worth it. After fighting... Eu falo normalmente fighting. Não sei se ela vai falar fighting ou fighting. Não é importante, não. Mas você pode falar fighting or fighting. Through. Aqui, ó. TH com o Rzinho. Through. Through my tears. And finally... Eu normalmente não falo de. And finally you put me first. Então, vamos lá. Você viu que mesmo em super câmera lenta, esse sinal foi bem sutil. Então, imagina na música mesmo. Mas tá aqui embaixo na descrição o link aí pra você ouvir ela inteirinha e também o videoclip, tá? Vamos lá. Now everybody... Ela acabou nem conectando. Now everybody asks me why I'm smiling now from ear to ear. Ela fez assim. From ear to ear. Aí eu já conectaria porque fica mais fácil. Consoante vogal a gente já conecta, né? From ear to ear. Tá? Mas from ear to ear. Ela decidiu enfatizar essa parte. Então, só pra você saber. Aí they say love hurts, but I know. Já foi os beck, viu lá? Já foi os beck. Isso na super câmera lenta. But I know. Já foi os beck, viu? E finalmente você me colocou primeiro. E finalmente você me colocou primeiro. E finalmente você me colocou primeiro. Vou fazer igualzinho a mim. Você, quando estiver assistindo o vídeo, vai ter uma catraca. Você vai dar um clique nessa catraca. E aí vai ter ali a questão da velocidade. Aí você pode diminuir 0.75 ou 0.5. E tem mais uma outra mais lenta ainda. Mas a última não é tão aconselhável. Aí você bota 0.5. Lentinho. Se quiser arriscar um pouquinho mais rapidinho, você coloca 0.75. Vamos lá. Aí vem a baby. It's you. Vamos conectar com o som do S aqui. It's you. You're the one I love. Você pode até conectar também. One I love. You're the one I need. Eu acho que ela não vai conectar. Mas se você quiser. You're the one I need. Tranquilo também. Se você quiser conectar. You're the only one I see. You're the only one I see. Come on. Come on, baby. It's you. It's you. It's you. You're the one that gives your all. Gives your all. Vamos conectar esse aqui também com o all. Esse R. Então esse aqui só com o Z vai conectar com o your. Gives your all. You're the one I... Eu já estou conectando. Mas vamos mandar o play ali. Depois eu não sei se ela vai conectar todas essas ou algumas. É muito de estilo. Vai muito do seu estilo também. Se você quiser conectar uma parte, se você quiser conectar uma parte. Outra parte, se você não quiser. Tanto faz, tá? The one I can always call. The one I can always call. When I need you. Acho que ela fala... When I need, you make everything stop. Acho que ela não vai conectar. When I need, you make... Ela vai fazer assim. When I need, you make everything. When I need, you make everything. When I need, you make everything. Você pode conectar se quiser. Vai no seu estilo de cantar. Make everything stop. Finally, you put my love on top. Então, baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. Fica assim. You're the one that gives your all. You're the one that can always call. Fica assim. When I need, you make everything stop. Finally, you put my love on top. Vamos botar aqui uma câmera lentinha para a gente tirar treino. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. Presta atenção sempre nas conexões. Esse é um intuito de colocar devagar para você conseguir perceber essas conexões. You're the one that gives your all. You're the one I can always call. Eu vi que ela não conectou esse the one I can always call. Ela fez essa pausa ali. Eu nem prestei atenção nos outros. Mas deve ser a mesma coisa. Vai do seu estilo. Finally, you put my... Não. When I need, you make everything stop. When I need to make everything stop. Você viu que tem uma breve pausa ali dentro do make you everything. Se você quiser conectar no seu estilo de cantar, vai tranquilo também. When I need, you make everything stop. Finally, you put my love on top. Finally, you put my love on top. Finally, tá? Vamos lá. Come on, baby. Vai que é tranquilo. Come on. Come on, baby. You put my love on top, 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 top. You put my love on top, 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 top. You put my love on top, 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 top. Lembra que é top, tá? Top. Então aqui eu nem vou ficar falando muito não Vamos para a próxima Baby, baby I can feel the wind I can feel Reduzido aqui I can feel the wind Whipping Past my face Acho que é isso I can feel the wind Whipping past my face As we dance Soa como Z, tá? As we dance the night away Vamos conectar com o som do R aqui Mas eu não lembro se eu vou botar com o som do T normal Você escolhe o que fica mais fácil pra você Night away ou night away Boy, your lips taste like Taste like Night of Conectar com o som do R aqui Night of champagne Soa como aquele ator Champagne As I De novo, som do Z aqui As I kiss you Som do S Mas ela vai botar meio com Isso varia muito, tá? É muito de estilo também Até Às vezes eu até falo dessa forma também Mas ela fala um kiss you Kiss you When As I kiss you again As I kiss you again As I kiss you again Mas eu vou botar com o som do S, tá? As I kiss you again And again And And again And again And again Olha, se eu quiser falar And again And again And again Com o som do D Pode Mas vai acabar fluindo melhor com o som do N Ignorar o som do D, tá? Acaba fluindo melhor As I kiss you again And again And again Flui melhor Fica até mais fácil pra você falar Então vamos lá Deixa eu dar um play aqui Tchau I can feel Whipping past my face As we dance the night away As we dance the night away I follow the night away I follow the night away Boy, your lips taste Boy, your lips taste Like the night Champagne Boy, your night away Champagne As I kiss you again As I kiss you again Do S dela Com o som do N Ficou bem claro Pode até colocar o som do D Mas vai ficar mais difícil pra você produzir Não sei As I kiss you again And again Como ela fala As I kiss you again And again And again And again Tá Então Baby, baby I can feel the wind Whipping past my face As we dance the night away Boy, your lips taste Like a night of champagne As I kiss you again And again And again Tá Fica assim E aí volta pra aquela parte Não é isso? Yeah Tá Volta pra aquela parte E aí que é a parte final Baby Quando eu digo volta pra aquela parte Deixa eu falar Porque senão fica uma coisa meio vaga Então vai pra essa parte aqui Aqui Now everybody Ask me why I'm smiling Now from here to here Mesma coisa Tá E aí só tem umas mudanças assim Bem leves Tá Baby, it's you Isso aqui é a parte final mesmo Tá A parte final Que ela vai no finalzinho Baby, it's you You're the one I love You're the one I need You're the only thing I see Tá Então Praticamente Resta igual Baby, it's you You're the one I love Pode conectar aqui se quiser Ou se não pode dar uma pausa The one I love You're the one I need Ou the one I need Se quiser conectar You're the only thing I see Come on Come on, baby It's you Tranquilo You're the one that gives your all Conectando o som do Z Gives your all Esse R vai conectar com o all também Is your all Gives your all You're the one that always calls You're the one that always calls When I need you, baby Tem uma coisa A única coisa que mudou é que ela botou o baby aqui When I need you, baby Everything stops Mais de estilo Não muda nada Finally, you put my love on top E ela vai e repete de novo Mas ela só muda alguns traços, tá E por isso que eu tô passando um pouquinho rápido Mas ela só muda alguns traços E é só você treinar Baby, you're the one I Vai falar You're the one that I love Então você pode botar aqui com o som do R, tá That I love Baby, you're all You're all You're all Everyone I see Isso aqui é igual, né Come on, baby It's you You're the one that gives your all Gives your Gives your Gives your Gives your Gives your All You're the one I always call When I need you, make everything stop Mesma coisa do lado do outro Finally, you put my love on top Beleza? Selo de garantia que já foi É isso Se você gostou desse vídeo Como sempre Dá um joinha aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não o fez Fica aqui embaixo Pra aqui embaixo Fica à vontade Fica à vontade Pra aqui embaixo Nos comentários Você deixar aí a sua opinião E também Sugestões De músicas Que você gostaria de ver Aqui no canal Faço isso toda hora Acabo esquecendo O que eu tenho que falar Mas É isso Não esquece de me seguir lá No Instagram Elder Cortez Inglês E clica aqui embaixo Pra saber mais Sobre o curso De desbloqueio E futuros cursos aí Que tem muita coisa por vir E também Se você quiser entrar No grupo do Telegram Ou no grupo do WhatsApp Tá tudo aqui embaixo No link Tá legal? É isso Um abraço pra você E eu Fui Próximo